Oi, oi, oi plantinhas lindas e lindos! O Avatar Word acabou de atualizar e hoje a gente vai mostrar todinho pra vocês. Temos segredos, temos novos locais e temos novos pacotes, tudo nesse vídeo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação para não perder nenhuma dica de nada. Tudo bem? E agora vamos conferir todas as novidades que chegaram por aqui. Como vocês podem ver, já temos novidades aqui na lojinha. Mas antes, vamos descobrir os segredos super secretos. E também, gente, tem mais uma novidade que não está assim propriamente dita na atualização, mas está nas animações. Vocês vão surtar com isso que eu vou falar pra vocês, gente. Vocês sabiam, meus amores, que além de tudo isso que tá acontecendo aqui nessa atualização, atualizou também os gestos das crianças. Isso mesmo, pessoal! Fica olhando, fica olhando. Vou pegar aqui a Cindyzinha super bonitinha. Olha só que bonitinha ela, tutupom. Vou colocá-la aqui em pézinho, amorzinhos, e vamos colocar o sapatinho na mãozinha dela. E agora o bebezinho também consegue calçar o seu próprio sapato. E olha só, plantinha! Se vocês forem pro ladinho aqui nos gestos, também tem como ela amarrar o sapatinho dela e também tem como ela tirar o sapatinho dela. Agora a gente não vai mais perder os sapatinhos, porque antes pra trocar a gente tinha que trocar no inventário ou tirar no inventário. E não foi só essa novidade, porque além dos sapatinhos, também dá pra gente tirar as meias. E olha só, eu não sabia que tinha meia tão fofinha de neném aqui. Olha só essa de melancinha, que fofinha, gente! Bom, vamos ver agora se vai dar certo também pra gente tirar essa super meia, correto? Já vai deixando seu like no vídeo se você está gostando do vídeo. Já vai se inscrever no nosso canal também pra fazer parte da nossa família de plantinhas, tutupom. E se inscreve no canal, meus amores! Bom, aqui agora tem o de gesto de sapato e também tem o de gesto de meia. Ai, que fofura! Que rendinha ela tirando a meia dela! Comenta aqui nos comentários o que vocês acharam desse novo gesto que acabou de chegar aqui no mapa do Avatar World. Gente, eu achei super fofinho que agora os sapatinhos vão poder sair dos nenenzinhos. Daqui a pouquinho eles vão incluir outros gestos, eu tenho certeza disso. Agora, meus amores, vamos pra grande atualização. Chegou um novo local aqui no mapa da praia, olha só! Bem do ladinho aqui do aeroporto da praia chegou esse super espaço, bem bonito aqui no mapa, não é mesmo? Entrando aqui, a gente dá de cara com esse cenário super bonito, olha só, gente! Temos aqui um moço que está vendendo alguns lanchinhos, que na verdade não são lanchos, né? São docinhos e também tem o que? Refrigerecos aqui, tutupom! Suquinhos! E vamos pra cá, vamos ver o que tem aqui, que tem aquele carrinho pra levar as malas, super fofinhos. Aqui tem um monte de plantinhas, olha só, gente, que temática legal, né? Tudo cheio de flores, olha só essa parte aqui de cima, que bonito, gostei bastante! Deixa eu ver aqui o que temos, aqui temos uns coquinhos que saem, certo? Aqui temos um mocinho anunciando as linhagens. Olha, pessoal! Agora a gente tem acesso à banana, meus amores! Dá pra descascar a banana, gente! Quem aí lembra do outro vídeo, eu sempre clicava na banana pra ver se ela caía, e ela não caía porque, tipo assim, não era de verdade. E agora é de verdade, amor, olha aqui do outro lado também, mariguem! Mas daí se você clicar, olha só, ela descasca, gente, que fofura! Dá pra levar um monte lá pra casa, será? Não dá pra levar um monte, mas dá pra levar algumas. Achei fofo, achei tendência! Olha, que moça bonita! Olha esse óculos que chique, gente! Olha o brinco dela, maravilhosa! Deixa eu ver esse brinco, minha senhora! E o brinquinho dela combina com o sapatinho, minhas plantinhas! Temos um bebezinho novo também com o sapatinho. Gente, agora dá pra tirar o sapato de todos os bebês! Dá pra fazer uma lojinha de sapato de bebês! Ai, que linda! Bom, vindo pra cá, temos esse senhorito bonito aqui, tutupão! Olha o chinelinho dele, gente! Dá pra pegar chinelinho também, hein? Bom, vindo pra cá, temos aqui... Olha, clicando aqui acende a luz, que legal, né? Bom, vindo pra cá, tem somente esse espaço. E aqui temos um segredo! Vamos ver aqui... Olha, aqui temos a vista para o oceano! Vamos ver aqui os gestos... Olha só, que fofurinha! E quando você clica no primeiro gesto, é onde o golfinho aparece, gente! Cadê o golfinho, mariguinho? Deixa eu ver esse daqui primeiro... E agora eu vou clicar nisso, quer ver? Vai aparecer um golfinho, eu juro que aparece um golfinho... Olha lá, viu? Apareceu um golfinho, tutupão! Agora, meus amores, antes de mostrar os pacotes pra vocês... Vou mostrar os segredos deste novo local... Mas antes, já deixa bastante like nesse vídeo pra eu saber que você está gostando, hein, rapaz? Vamos aqui nesse mapa inicial novamente... Na última atualização que teve aqui na rua do aeroporto... Nós vamos entrar aqui nessa parte, certo? E vamos pegar aquela chave de fenda... Aquela ferramenta que ainda pra gente é esse senhorito bonito... Só que pra ele pegar essa ferramenta pra gente... Ele precisa desvendar o segredo dele, correto, amorzinhos? E o segredo dele é o quê? Pegar essa florzinha aqui pra ele poder dar pra senhorita bonita dele, certo? Quando você entrega pra ele... Olha só! Ele te entrega essa ferramenta! E aí, a gente vai precisar levá-la com a gente! Pessoal, desculpa a minha voz... Que eu tô meio gripadinha, hein, rapaz? Poxa que poxa! Mas bora prosseguir o vídeo! Gente, já se inscreve no canal e deixa muitos likes, hein, amores? Tô de olho em vocês, hein, rapaz? Bom, agora que a gente pegou, né, amorzinhos? Calma aí, deixa eu pegar essa caixa... Nossa, quanta coisa, né, gente? Gente, olha que plantinhas, não acaba nunca! Que fofura essas coisinhas! Tão chocolatinhas diferentes, gostei! Bom, vamos pegar aqui, certo? Ah, abrimos no primeiro local! Olha, temos uma corda! Nós sabemos que, de acordo com os segredos anteriores, essas cordas, essa cordinha aqui, na verdade, ela esconde segredos, hein, amores? Bora, então, desvendar a outra parte aqui do segredo do piso, que tá bem aqui nesse cantinho, tá bom? Vamos pegar aqui agora a outra chave e vamos abrir aqui de novo. Nossa, plantinhas! Outra corda! Tudo bom? Cadê a corda? Ai, que susto, dona corda! Não fica aqui, não! Eu acabei de descobrir que a minha chave de fenda, ela está travada, ela não sai mais ali de trás, tudo bom? Eu espero que nós não precisemos usá-la mais, não é mesmo, meus amores? Bom, a corda, gente, ela faz uma coisa sâmpora legal que eu vou mostrar pra vocês. Se vocês pegarem uma bananinha, clicar nela, certo? E colocar essa casca de banana em cima da corda, voilá! Temos um brinco de banana! Eu não dou conta, eu não dou conta mesmo. Olhem só, meus amores, que brinco mais fofinho! Eu amei, porque banana, quem acompanha os lives já deve saber que é uma das minhas frutas favoritas. Agora, se você vier pra esse outro lado aqui, que tem esse outro caixo, certo? A primeira banana nós pegamos desse caixo. Agora, a segunda banana, nós vamos pegar desse caixo que caiu daqui, certo? E olha só! Conseguimos outro brinco de banana! Mas, acalme o seu coração, por quê, meus amordinhos? Tem uma outra coisa que ele faz aqui também com a corda. Só pra isso, agora a gente vai ter que desvendar mais cordas. E eu sei como fazer isso, tá bom? Fiquem tranquilos. Vamos abrir agora esse super passaporte, e ele tem a fotinha de uma personagem aqui, vocês estão vendo? A gente precisa procurar o dono desse passaporte, pessoal. Deixa eu ver se ele tá aqui dentro. Vamos lá, deixa eu me ver aqui. Olha! Esse senhorito bonito! Eu acho que é! Deixa eu entregar pra ele. Deixa eu ver aqui. E é mesmo, plantinhas! Ele entrega um presente pra gente! E que presente! Olha só! Nós temos aqui uma máscara de mergulho, e também um sapatinho de mergulho. Que coisa mais fofa, não é verdade? Bom, aqui nós temos uma plantinha. Será que essa plantinha, ela vira alguma coisa? Não sabemos ainda. Bom, vamos procurar algum vestígio por aqui. Eu sei que aqui a gente tem esse regador, certo? Bom, vamos regar essa plantinha em algum lugar aleatório, só pra gente ver o que acontece? Mas eu acho que essa plantinha, meus amores, ela deve ser tipo um brinde, assim, sabe? Eu acho que não deve ser nada demais, não, né? Eu acho que é isso. Mas vamos conferir, né, gente? Só pra gente não deixar passar em branco, certo? Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, pra não perder os próximos vídeos de atualização. Ai, que plantinha mais linda, pessoal! Olha isso! Agora a gente sabe que pra você ter uma plantinha dessa, é porque você desvendou os segredos da praia. Do local novo, né? No aeroporto, na verdade. Gente, que linda essa plantinha! Coloca aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a nota você dá pra essa plantinha? Que eu quero muito saber. Poxa, que poxa, bora aqui, bora, meus amores? Bom, eu acho que agora desvendamos essa parte, mas eu quero ainda desvendar outro segredo ali da bananeira, que eu sei que vira outra coisa, gente. Aquele truquinho da corda, mas a gente vai descobrir isso logo, logo, certo? Agora, plantinhas, vamos conferir a lojinha! E como vocês podem ver, tivemos mais uma atualização aqui nas configurações da lojinha. Vamos ter agora uma área apenas para a praia! E olha só que design bonito, pessoal! Olha só essas plantinhas aqui em cima, o oceano passando aqui por baixo, porque agora a gente tem várias categorias, né? Temos categoria praia, que lindo! Temos categoria volta às aulas também, temos categoria kawaii. Ai, kawaii, que fofura! Tudo bom! Gente, comenta nos comentários, plantinhas, qual é a sua categoria favorita? Vamos lá! Pet, fashion, kawaii, volta às aulas, ou agora de praia? Comenta pra eu saber, meus amores! Bom, aqui no setor de praia, meus amores, encontramos um pacote, dois pacotes, três pacotes e quatro pacotes. Lembrando que esse pacote aqui de malas, ele já é um pacote antigo, ok? Vamos conferir agora todos esses pacotes e ver se realmente vale a pena. Fica até o final do vídeo pra você ver se vale a pena, se você vai querer adquirir sim ou não, combinado? Ah, e antes que eu me esqueça, se você ver aqui no primeiro item, também chegou um novo pacote. Olha só, meus amores, aqui tem os pacotes da praia, certo, tutupão? E aqui, olha só, chegou um pacote, gente, de ondas, de surf! Gente, que legal! Fala a verdade! Vamos ver esse daqui primeiro, porque eu acho que esse daqui é muito interessante. Ele vai abrir aonde? Deixa eu ver. Bom, legal! Ele abriu aqui na praia, gente, na praia normal mesmo, onde todo mundo pode acessar, sem ser aquela praia particular, sabe, plantinhas? Olha, gente! Esse navio é novo! Eu não lembro de ter visto o navio na última vez que eu vim aqui na praia. Comenta nos comentários, tinha navio aqui na praia, gente, que eu não tô lembrada disso. Ah, plantinhas! Quando vocês verem aqui, olha só, aqui tem um chapéu sopra lindo, viu? Vamos abrir esse pacote e ver o que nos aguarda. Temos aqui um jutsuki kawaii! Eu não tô dando conta, gente, desse jutsuki kawaii. Vocês estão vendo aqui a carinha kawaii? Olha, são vários pacotes kawaii! Então isso é um pacote de surf kawaii! Vocês entenderam, Wilson? Que legal, gente! Tô gostando! Ele é tão fofinho! Olha esse chapéu, plantinhas! Bom, vamos ver... Nossa! Olha essa bolsa! Parece que tem alguma coisa aqui. Gente, tem protetor solar aqui, plantinhas! Olha, meus amores, que coisinha mais linda, olha! Será que ela passa? Passa! Ai, que fofo! E eu amei essa bolsa de praia, amei muito! Eu vou deixar ela aqui, tá bom? Gente, tem outra bolsinha de praia, plantinhas! Vai comentando pra mim nos comentários! Qual é a sua bolsa de praia favorita? Que eu quero saber! A roxa ou a vermelha? Meu pai amado! Que coisa mais linda, não é não? Falou a verdade? Bom, aqui tem um óculos kawaii de praia! Olha só, gente! Que bonitinho! As orelhinhas ali, tanto pão! Olha! Que que é isso? Temos uma prancha... Eu achei que a prancha tava vindo com o celular, gente! Que que é isso, Sam? Olha! Temos prancha! Deixa eu ver se tem gestos na prancha! Bom, a prancha em si, ela não tem gesto, mas quando você põe no personagem, ele ativa os gestos de fala! Interessante! Pero o que? Gostaria que tivesse um gesto? Tupupão! O gesto eu acho que vai tá aqui na água! Olha só, gente! Que legal, né? Olha a sentadinha na prancha! Que fofo! Opa, senhora! Não vai cair não, minha senhorita bonita! Bom, tem um celular também! Olha a capinha do celular, gente! De onda! Que coisinha mais linda! Eu amei, Ilson! Os gestos são os mesmos, certo? Amei de verdade pra colocar aqui na bolsa, olha só! Os itens soltos são esses! Agora vamos conferir o que temos aqui nas outras caixinhas! Ai, gente! Coisinhas pra neném! Eu não dou conta! Deixa eu ver aqui como é que fica, Ilson! Olha, Ilson! Deixa, Ilson! Olha que coisinha mais fofinha dessa vida toda dela! Que bonitinho isso, gente! Deixa eu ver aqui esse outro! Olha, amores! Esse aqui é pra criancinha, pessoal! Olha esse sapatinho! Cês tão vendo? Deixa eu colocar aqui do outro lado pra cá pra não bagunçar! Tem esse óculos, tem a boinha! Olha esse novo vestidinho de praia! Que coisa mais linda! Olha, gente! Fala a verdade! Esse look tá muito incrível! Eu amei, de verdade! Deixa eu ver o que que é isso! Ah, mentira! Que legal! Um negocinho pra pôr ali no cabelo! Olha, gente! Que bonitinho! Fala a verdade! Tô gostando muito desse pacote, hein, gente! Fala a verdade pra vocês, hein, rapaz! Olha, que fofura! Não, essa roupa aqui é minha favorita, viu? Bom, vamos ver os próximos pacotes! Aqui temos o quê? Brincos! Brincos de CD! Bolsa de fita cassete! Que fofura! Temos esse daqui também! Esse outro chapeuzinho aqui, super fofinho, amores! Temos uma lente de contato, temos esse sapato também! Vai comentando nos comentários o que vocês estão achando desses itens, porque eu estou amando o Wilson! Temos aqui também, olha só, amorzinhos! Pulserias fofas! Temos um shortinho fofinho! Temos minha colorira! E temos essa lente de contato! Tô com medo! Eu tô com medo! Será que vai ficar muito diferente? Ficou! Ficou diferente, dona Mari Gamis, mas assim, ela vai ficar assim mesmo agora, porque agora é pra tirar essa lente aqui, só indo no inventário, tudo porra! Gente, vai comentando pra mim, vocês estão achando legal esse pacote? Porque eu tô achando super fofinho, de verdade! Agora vem mais itens de bebês, deixa eu ver de que bebê que é! Eu acho que é de criança também, amorzinhos! Olha só! Olha esse sapatinho, gente! Olha! Olha! Pra menininho! É tipo assim, só bermudinha fica fofinha, mas tem blusinha também! E tem esse maiozinho, não é maiozinho, Mari Gamis? Eu acho que é uma boia, tutupão! Olha, amorzinhos, olha que fofura! A Cindy tá gostando muito, né não, Cindy? Ai! Mas eu acho que o outro maiozinho eu gostei mais, o primeiro que a gente acabou de ver, sabia? Amores, olha quanta caixa tem aqui! Pelo amor do pai, quanta coisa bonita! Temos agora esse brinco aqui, super legal! Temos essa bolsa! Deixa eu ver se essa bolsa é de corpo! Olha! Essa bolsa é de corpo! Ela fica no ombro, super bonita! Temos essas outras pulseiras! Essa pulseira é pulseira? Cadê outra pulseira? Tuto pau pulseira! Temos essa blusinha! Olha que bonitinha! Eu amei essa blusinha! É conjuntinho com essa, só que uma é de manga e outra não! Olha, amorzinha, essa sainha! Gente, vem comentando aqui pra mim nos comentários! Vocês estão achando que esse pacote vale a pena? Porque eu tô achando muito fofinho esse pacote! O que que é isso aqui? Outra pulseira, plantinha! Mas eu não tô dando conta, meus amores! São muitas coisas fofas! Gente, eu fico emocionada porque o avatar hoje é muito fofo, sério, de verdade! Calma, calma que eu já tô meio gripadinha! Já tô querendo ficar emocionada e não vai dar certo, Marigamas! Olha, gente! Tem aqui também roupinha de frio! Nossa, ela tá toda cheia das coisas, né? Só que, tipo assim, essas coisas do avatar hoje são bem coloridas, né? Comenta aí nos comentários! Vocês gostam bastante de roupinha bem colorida? Porque, assim, produção é do time do Aesthetics, né? Mas eu também acho bonitinho roupinha colorida! Mas aí vocês podem combinar, tipo assim, uma blusa bem colorida, uma saia branquinha! Aí, tipo assim, vocês vão vendo, sabe? Ou uma saia marrom, tudo bom! Essa blusa, ela tem um recorte aqui no ombro! Olha que lindo! Amando tudo, Wilson, gente! Amando tudo, Wilson, sério, de verdade! Olha, essa saia minha, nossa! Isso tudo é só o primeiro pacote, hein, galera! Tem mais pacotes ainda pra mostrar pra vocês! Vai se inscrevendo no nosso canal pra não perder os próximos vídeos! Olha, gente, esse chinelinho, mas eu tenho que tirar a meia pra mostrar pra vocês! Amores, tá tudo muito lindo, muito maravilhoso! O óculos da Dona Neide, olha só! Que fofo, na verdade! Deixa eu trocar o olho aqui da Marigamis rapidinho, só pra gente não estranhar! E aí a gente já continua, mas é rapidinho! Vai deixando o like aqui no vídeo, vai se inscrevendo no nosso canal e vai ativando também, amorzinhos, o quê? O sino de notificação! Para não perder nada, não, não! Tutu, pam, 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 pam! Pronto, voltei! Eu acho que tá mais claro o olho dela, não tenho certeza se era esse, mas depois eu mudo de novo! Vamos pra mais uma caixa, porque as coisas aqui não param, plantinhas! Mentira! Isso aqui é o quê? É pra neném? Não, é pra adulto também! Gente, olha isso aqui, que fofura! Temos mais uma bolsa, olha só, não, é uma pochete, Mari Mari! Olha, esse aqui é blusa grande, pode ser que seja pra homem! Olha, gente, que legal! É uma bermuda que tem... Calma aí, deixa eu tirar aqui pra gente ver direitinho! Essa bermuda tem uma blusa na cintura! Que fofura! Fala a verdade! Vocês gostaram dessa blusa? Na cintura dela? Gente, comenta nos comentários o que vocês acharam desse pacote aqui, que eu vou mostrar pra vocês qual que é, que a gente acabou de conferir, tim-tim por tim-tim! O pacote que a gente abriu agora foi esse daqui, ó, Summer Haves, tudo bom! Eu acho que é pacote de praias, surfs na praia, alguma coisa assim! Vieram todos esses itens e comenta aqui pra mim, você vai comprar, você vai adquirir? Quero muito saber se você acha que vale a pena! Agora, vindo aqui pros pacotes de praia, que é essa aba de praia que tem aqui, gente, muito legal, né? Eles separam tudo tão bonitinho pra gente, eu amei! Aqui temos mais alguns pacotes pra gente conferir e fica até o final pra ver tudo que temos por aqui, porque tá muito legal! Esse pacote e esse pacote já existia, galerinha! Então os novos são esse e esse! Olha só, esse pacote aqui se chama Dia de Esporte, meus amores! Vamos abri-lo aqui e ver o que acontece! Ah, tem que abrir aqui primeiro, tá vendo? Agora vamos ter um dia de spa aqui na praia! Olha, gente, que caixinha mais fofinha, meus amores! Que bonitinha ela, deixa eu ver! Uma prancha, que prancha bonita! Olha só, gente, as florzinhas! Lembra muito as florzinhas do Havaí, não é não? Aquele filme Lilo e Stitch da Disney, quem aí já assistiu? Temos esse daqui também, olha, que que é isso? É pra você fazer yoga? É tipo uma prancha de yoga, peraí, amores! Porque, olha só, temos os gestos de yoga, não temos? Olha aqui, que legal, gente! Comenta aí pra mim nos comentários, quem que faria yoga na praia? Que eu quero muito saber! Nossa, olha essa de plantinhas! Que coisa mais linda, meus amores! Tô passada, chocada! O que que é isso aqui, senhora? O que que é isso? Pera, não é possível, Marigames! Minha, nossa! Que legal, amores! Olha só! Que divertido! Olha, que show, gente! Muito legal mesmo! Olha os pezinhos de academia, plantinhas! Eu acho que esses pezinhos dá pra você fazer aqui em cima desse trem também, não dá? Eu acho que dá, olha só, trem! Ai, que fofura! E ele tem uma estampa de melancia, eu achei super fofinho! Aí tem o pezinho de 6kg, ó, os dois são de 6kg, eu acho! Aí temos esse tapetinho aqui, que fofura! Esse tapetinho, gente, as estampas são lindas! Olha só que lindo! Mais um tapetinho de yoga, que fofura, né? Temos esse outro tapetinho aqui com essa estampa! Esse outro tapetinho aqui com essa estampa, que também amei! Temos esse outro tapetinho com essa estampa! Temos isso daqui, gente, que é pra fazer exercícios! Tipo igual aquele negócio que tem lá no balézinho, sabe? Do Avatar World mesmo! Aí temos várias estampinhas, olha só! Temos esse daqui de melancia, dá pra ver, amores? Temos esse daqui, que é de abacaxi! Deixa eu ver o que isso aqui faz! Ai, eu tô nervosa! Ah, deixa eu ver aqui o que esse abre! Será que é um papagaio? Porque tem um negócio de papagaio aqui, tá vendo? Bem aqui no cantinho! Olha, gente, é uma lula, parece! Não parece que é uma lula? Eu amei! Muito divertido isso! Fala a verdade! Vocês estão gostando? Olha, pesinho de 4kg! Tem esse outro aqui, deixa eu ver como é que ele abre! Olha, ai, que lindo esse! Esse foi meu favorito! Pra tirar da mão do personagem, tem que tirar o gesto de novo, tá? Porque senão ele não sai, plantinhas! Prontinho! E fofurice! Mais pezinho, mais tapetinho! Olha, esse tapete é diferente! É igual que tem na escola! Pra fazer exercícios! Que coisa mais linda esse tapete, Avatar World! Olha, gente, esse aqui de concha! E olha só esse daqui de abacaxi, gente! Deixa eu ver... Olha isso! Que lindo, meu paizinho! Que coisa linda! Tem mais aqui bloquinho pra exercício, bloquinho pra exercício! Deixa eu ver aqui o que é isso! Olha, mais um negocinho desse! Essa caixinha aqui tá muito linda! Olha esse que bonito! De conchinha, parece! Amei! Temos mais pezinho, mais pezinho! Olha! Temos looks! Que legal! Deixa eu colocar esse aqui na Mari Gamis! Olha, gente! É look de praia! Ai, tem essa bermudinha, tem esse daqui também! E tem aqui esses acessórios! Olha só! O que é isso? O que é isso, Mari Gamis? Calma! Pra pôr no pé! Não tô dando conta, amores! Deixa eu ver se vai dar certo aqui esse! Esse aqui é de mão e esse aqui é de pé! Que lindo! E tem mais esse aqui que eu quero mostrar pra vocês também! Ai, gente! Fala a verdade! Olha esse! Amei! Dá comentário aqui nos comentários o que você achou desse pacote esporte na praia! Ou dia de esporte! Alguma coisa assim, amorzinhos! E vamos pro próximo pacote que eu tô muito animada pra descobrir como é! Vamos lá! Esse pacote aqui é ilha! Dia de ilha! Ai, gente! Eu não sei! Eu acho que é isso, né? Dia de ilha! Ilha de dia! Toto pão! Olha! Também veio uma caixa! Olha só que caixa bonita! Vamos abrir essa caixa! Uau! Temos aqui novos guardaçóis! Olha que guardaçóis bonito, rapaz! Gente! Coisa mais fofa! Olha aqui! Que lindo! Vieram vários guardaçóis novos! Veio essa mesinha aqui que eu acho que é uma mesinha, né? Amorzinhosos, deixa eu ver aqui, teto pão! Amando tudo isso! Veio aqui essa outra mesinha! Esse negocinho aqui eu acho que é pra pôr lâmpada! Tem quase... Oh! Ele é foguinho! Não precisa de lâmpada não, Mari Games! Que fofo! Veio aqui um violão, gente! Olha que fofo! Veio um tamborzinho também, olha só! Tututu no tamborzinho! Tututu! Cadê o tamborzinho? Não tem gesto? Tem gesto! Que fofura! Com certeza ele deve ter algum efeito sonoro, amores! Depois coloquem aí pra gente ouvir, tá? Temos esse daqui com estampa de onda, gente! Olha só que lindo, maravilhoso, perfeitos e defeitos! Temos também essa boia fofa! Temos uma concha aqui que ela solta aguinha! Que concha divertida! Temos aqui essa plantinha que eu também não sei se ela faz algum gesto ou algum presente! Eu acho que de repente ela pode até fazer um presente, né? Mas eu acho... Presente não, de Hawaii, sabe? Eu acho que dá pra colocar na cabeça, igual a outra, será? Deixa eu ver... Eu tentei e não consegui, mas tudo bem! Temos aqui também isso... Ah, bebidinha! Que coisa mais linda, amorzinhos! Temos aqui... O que que é isso? Deixa eu ver aqui... Olha! Pra fazer maquiagem! Que fofo, pessoal! Que lindo! Vocês viram isso? Temos aqui um colar de colcha! Temos um presente! Nossa! Um caiaque! Plantinhas! Vocês estão vendo o Wilson que eu estou vendo também? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Senhorita bonita! Por que que a senhora não segura... Ah, até que enfim, né? Antes tarde do que nunca! Eu só acho que esse remo aqui... Eu não sei se tem um gesto certinho... Mas eu achei muito fofinho esse caiaque! Comenta aqui nos comentários o que vocês acharam do caiaque! Que eu quero muito saber! Temos um caiaque rosa! Ai, eu não estou dando conta, gente! Olha só que fofo! Olha que lindo! Deixa eu ver qual é o gesto! Muito fofinho mesmo! Aqui parece que dá pra pôr alguma coisa, hein? Está meio suspeito isso daqui, não está não? Bom, vamos deixar aqui desse lado... Deixa eu ver outro caiaque... É porque outro caiaque não tem nada, ó... Está vendo? E esse aqui tem umas cordinhas, umas coisas... Será que é pra pôr um remo? Deixa eu ver aqui o remo... É... Ele fica só assim por cima mesmo... Vou deixar aqui em stand-by e vamos ver o que acontece... Temos um chapéu bonito... Temos outro chapéu bonito... Temos o quê? Um brinco unitário de conchinhas... Temos um batom de florzinha... Temos outro batom de florzinha... Não, esse aqui é de ondinha, marigames... Olha, gente, ele tem duas cores... Dá pra perceber aí no vídeo? Temos essa blusa super fofinha... Temos essa outra blusa aqui também muito bonita pra homens e meninos... Temos essa calça... Olha, peraí... Temos outra blusa igual? Tudo bom? Tomara que tenha vindo mesmo duas blusas parecidas... Porque daí dá pra usar com mais personagens... Temos esse outro brinco... Temos outro presente... O que será? Gente, parece muito que é o caiaque do Mauíro, parece... Aqueles desenhos que ficam no corpo dele... Ai, que legal... Temos um microfone pra você poder cantar... Ani, corre aqui... Aquela janela destrancou... E tudo por aqui já se animou... E temos pratos pra oito mil poções... Tudo bom? Temos maquiagem... Tô com medo de passar essa maquiagem aqui, hein, rapaz? Olha só, ficou um pouco forte, marigames... Gente, a marigames vai terminar o vídeo hoje que nem uma palhacinha... Tudo bom? Temos aqui outra caixa... E olha só esse caiaque... Esse caiaque tá parecendo muito com o da Moana... Fala a verdade... Deixa eu ver se dá pra colocar aqui em cima... Isso aqui eu acho que não dá... Gente, que fofura esses caiaques, né? Vai comentando pra mim nos comentários... Vocês estão gostando do caiaque? Qual foi o seu caiaque favor... Nossa! Conseguimos mais cordas, plantinhas! Vamos lá desvendar outro segredo rapidinho... E eu fiquei de mostrar pra vocês... Lembra? Eu sabia que ia ter mais corda, gente... Eu sabia... Calma... Calma que calma... Plantinhas maravilhosas... Se vocês virem aqui nesse... Nessa banana... Olha, tem que acontecer uma coisa diferente, hein, rapaz? Olha só, gente... Calma aí, gente... Não é possível isso, Marigamos... Aqui! Uma saia de banana... Olha só... Agora eu entendi... Pra você ter a saia, você não pode descascar a banana... Por exemplo, assim... Uma casca de banana, você tem o brinco, certo? E uma banana sem estar descascada, você tem a saia... E uma banana descascada... Será que nós temos alguma coisa? Não, não temos nada... Eu amei que a gente ganhou esse gocinho de corda, gente... Porque daí dá pra fazer várias coisas... E olha só... Que fofura essa saia de banana... Fala a verdade... Comentem nos comentários... Vocês sabiam da saia de banana? Quero muito saber... Muito, muito, muito... Pode ser que ela seja pra fazer as coisinhas com as conchas, né? Deixa eu pegar uma concha aqui... Aleatória... Isso aqui, talvez... Ah, não... Eu acho que é esse aqui, ó... Que faz... Deixa eu pegar esse... Não, calma aí, Marigames... Calma, gente... Calma aí... Ah, vou pegar a estrela mesmo... Pra ver se vai dar certo alguma coisa... Mas eu acho que não era estrela... Eu não tô lembrada de ir aí... Tem uns itens aqui na praia... Que com essas cordas... Ele super dá pra fazer várias coisinhas diferenciadas... Comenta aqui nos comentários o que é... Porque agora eu esqueci, pessoal... Poxa vida, viu? Bom, temos esse outro colar... Temos esse outro brinco... Gente, os brincos são muito chiques, né? As sandalinhas também eu tô gostando bastante... E o que é isso aqui? Ah, outra pulseira... Outra blusinha... Essa blusinha combinou com a saia de banana... Fala a verdade... Temos também essa supra-sombra... Nossa... Marigames... Que que eu sou... Temos aqui, ó... Esse negócio de sobrancelha... Mas eu não gostei muito que mudou a sobrancelha da minha personagem... Tentopão... Temos aqui essa blusinha de onda... Eu acho que tem uma saia que combina... Eu não tô dando conta... Olha, plantinhas... Temos outra calça também... Pra você poder fazer com seus personagens... Temos blusas... Nossa, que legal... Tem roupinhas repetidas... Olha essa saia que linda, meus amores... Temos também esse chinelinho que também tem repetido... E temos também isso daqui, ó... Pra você pintar a sua sobrancelha... Fala a verdade... Bom... Além disso, também temos os adesivos de rostinho... Olha só esse... E olha só esse... Nossa... Tá muito diferente esse... Fala a verdade... Vocês gostaram, amores... Desse super segredo, super secreto da corda... E desse pacote... Vai comentando pra mim aqui nos comentários, gente... Bom... Comenta aqui nos comentários pra mim... Qual foi o seu pacote favorito de novo que chegou... Chegou esse da ilha... Dia de ilha... Acho que é dia de ilha... Alguma coisa assim... Veio do esporte, que achei super fofinho também... E veio esse daqui, gente... De ondas... Surfes e ondas... Alguma coisa parecida... E além disso, também vieram os novos gestos, né... De tirar o sapato das criancinhas... E também tirar as meias... Comenta pra mim nos comentários... O que você achou desse vídeo... De toda essa atualização... E deixa nos comentários também... Algum segredo que eu posso ter esquecido... Tá bom, meus amores? Vou deixar passando pra vocês na telinha... Um vídeo super legal pra vocês assistirem... Maratona em todos os vídeos dos nossos canais... Um super beijo... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo... Tchau!